O Passa do Prata, logo quando eu vi, eu intimamente disse a música ganhou, que era uma música tecnicamente bem feita, estava sendo defendida por um dos melhores conjuntos que tinha aqui mas tinha elementos lá, cantores, tudo bom, e eu estava com essa música que eu fiz para a Barra de São Miguel, com a letra muito regional, muito assim, defendendo a pessoa, o local, que eu me lembro de ter uma paisagem lá na Barra de São Miguel, uma paisagem que você chegar em cima do morro, você via a praia todinha no chão, aí eu me lembrava que parecia que era um céu, aí eu fiz até a letra, tive sorte que eu botei, na Barra de São Miguel tem céu, tem céu, tem céu no chão, e daí eu fui, me saí bem, mas eu não tinha certeza eu digo, eu digo, eu vou me classificar aí, segundo, terceiro lugar. No chão, se deitava a paisagem, derramando alegria por todo o campo no mar, no mar, se não era a parte azul, o lugar, mas eu não sei se encontrar ainda mais no rio, na Barra de São Miguel, tem céu, tem céu, tem céu no chão, na Barra de São Miguel, tem céu, tem céu, tem céu no chão, eu vou pra lá, mas um dia que você vai ficar, eu vou pra lá, mas um dia que você vai ficar, eu vou pra casa de quem me espera. No chão, se deitava a paisagem, derramando alegria por todo o campo na Barra de São Miguel, tem céu, tem céu, tem céu no chão, na Barra de São Miguel, tem céu, tem céu, tem céu no chão, eu vou pra lá, mas um dia que você vai ficar, eu vou pra casa de quem me espera. A saudade não tem burro, não tem clima, é sincera, quando vende um grande amor. E praia não tem que lheла, porque você vai ficar, eu vou pra lá, mas um dia que você vai ficar, é o que você vai ficar e, é o que você vai ficar. Essa é a história do meu amigo. Eu ganhei, fui lá receber o cheque, 15 mil reais, nas mãos do senhor Haroldo Miranda, que era o cara que tinha lá. Haroldo Miranda era muito exigente, muito cheio de coisas. E quando foi no outro dia, vieram me dizer que o cheque não era meu não, que tinha sido a ver essa troca de negócio. Eu disse, olha, eu quero o seguinte, que eu vou devolver o cheque. Agora, do mesmo jeito que eu recebi. Eu não sei como foi que aconteceu aquilo ali. Quer dizer, para todo mundo, tinha sido ele, né? Quer dizer, para nós sabemos que era... De repente, já houve, não, não foi. Como aconteceu agora nos Estados Unidos, no Oscar, em que o cara pegou um envelope trocado, errado, estava com o celular fazendo alguma coisa, e esqueceu de um nome de um ganhador, quando na realidade era outro. Entendeu? Então, aconteceu uma coisa mais ou menos parecida. O engano foi brabo. Tu imagina naquela época. Entendeu? Que isso foi dado como campeão. Foi o grande vencedor. De repente, não, não é mais não. Foi o grande vencedor. Não houve isso aqui. Aí começa aquele bobolinho, aquela coisa toda, que houve xaveco, que houve não sei o que, blá blá blá. Mas, na realidade, nem, digamos, nem eu mesmo, nem nós que estávamos aqui, na realidade, a gente não tinha... Eu só tinha acesso, nós só tínhamos acesso, a parte musical mesmo, o acompanhar, mas a parte de produção, a parte de organização, eu não tinha. Aí, mas, eu me lembro disso aí, foi muito. Veja, o Dido ficou doente, o Dido ficou... Muita gente, o pessoal que torcia por ele, todos eles, puxa, não é possível uma coisa dessa, isso aí, tem algum xaveco aí, tem coisa e tal, aquelas coisas que sempre vão acontecer, não é? Não foi legal, não foi muito bom isso, mas aconteceu. Olhos, marélios, sardos, de saudade, lábios, bem sardos, de amor. Sonhos, andados pela vida Realidade é o que estou Eu venho de longe Eu venho de longe Eu venho de longe E jogo a poeia das estradas A minha bagagem é muito pouca É meio mundo De saudade Quase em nada Eu venho de longe Eu venho de longe Eu venho de longe Um mundo de esperança De onde eu venho Sem direito A verdade Quase nada Eu venho de longe Vou contar Trabalho Fazendo boi De barrigar Outra gente Nos meus sonhos Quase nada De correr Vou gastando Pelo tempo Sem direito Na partida Da apoiar Eu venho de longe Vou contar Eu venho de longe Esse vaqueiro É uma poesia Que eu fiz Tive sorte de fazer Do vaqueiro Porque o vaqueiro Ele trata dos cavalos E dos bois O ano todinho E quando chega no fim do ano O filho do fazendeiro É que vai derrubar o boi Quer dizer Que vai desfilar Ele é na derrubada Do boi Na esteira Do boi Que vai fazer o vaqueiro Aí eu mostro Que Essas coisas E o Demo O Demo Ele trabalha Na psicose Ele é um dos caras Que tem a voz Mais bonita Que eu já ouvi Aqui dentro Nesse lado de Lagoas Sabe E o Demo E o Demo